Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Eu te pego em casa, que hoje vai ter Vucu, Vucu Convoca suas amigas, que hoje eu chego com tudo Para não virar é das novas, conforto tem teto solar Liga suas amigas, que a noite não vai prestar Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Depois do baile é motel, vem que eu te levo pro céu Mostra que tu é sagaz, com gostinho de mel Depois do baile é motel, vem que eu te levo pro céu Mostra que tu é sagaz, dá um corte na jack de mel Que hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Hoje eu pego em casa, que hoje vai ter vucu, vucu Convoca suas amigas, que hoje eu chego com tudo Palaveira é das novas, conforto tem teto solar Liga suas amigas, que a noite não vai prestar Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Depois do baile é motel, vem que eu te levo pro céu Mostra que tu é sagaz, com gostinho de mel Que depois do baile é motel, vem que eu te levo pro céu Mostra que tu é sagaz, dá um corte na jack de mel Que hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Hoje vai dar problema, eu tenho tudo no esquema Eu tenho duas amigas, eu tenho a loira morena Você angação, você não vaijar技ereal Você é uma amigas, eu tenho um corte na jack de mel Eu tenho um corte na jack de mel Eu tenho um corte na jack de formats, eu tenho 5 minutos no esquema